Fala aí galera, madrugada aqui véi, tô entrando na mata do Godoy E a 125 ali do Lucas o cara tá acelerando mano, dá de vir já alcançar Tamo entrando na mata agora gente, vou falar, na madrugada véi, medo pra porra Ó o bichinho, ó, 115 o bichinho na minha frente O bichinho anda hein Mas olha isso cara, o que eu tô vendo aqui é infalável, tá ligado? Nem sei se isso existe Demais mesmo Tomar cuidado aqui que as ruas são bem úmidas Aqui é uma curva bem perigosa essa daqui, ó, muita gente perde controle nela aqui, ó Cê viu né, é uma curva bem fechadinha mesmo Uma hora de prestar bastante atenção aqui porque aqui é tensa as coisas Agora eu vou tomar a frente Dura olhar pra trás e não tiver mais ninguém, tá ligado? Aí ferrou Até que minha lanterna tá acompanhando de boa, mas é foda Cê não sabe o que tem ali na frente, cê entendeu? Por isso que é bom andar no dia Olha isso, aqui ela não acompanha, assim ela acompanha legal Tô olhando tempo pra trás porque se o Lucas subir, véi Aí vai parecer a floresta do pânico, tá ligado? E já tá aparecendo mesmo, rapaz, tá dando um medo nessa mata aqui Ah, se eu tivesse de norte, meu filho Eu teria já subido daqui Eu vi muita concentração aí Ainda bem que a pista aqui tá bem iluminada Tomara que vocês estejam vendo alguma coisa, né? É um trecho aqui de muitas curvas, perigoso demais Acho que se baixar, passeia as curvas Vou falar, mano A medo pra porra Olha isso, ó, mano Parece um fantasma ali no mar Meu Deus Coloca vocês tavam achando a moto Isso que ela nem tem, né? O povo que mora no sítio é corajoso mesmo, hein, véi Meu Deus Mas legal, gostei do filme Se Deus quiser eu vou dar mais ou menos pra cá Ontem eu tava inventando de mim Sozinho pra cá Que é uma pista, uma curva perigosa É, sozinho eu e minha namorada Tá louco, véi Se for um pneu meu aqui Ou acontece qualquer coisa Vou falar, véi Quem me soporra? Olha que nessa velocidade se atravessar Olha um animal aí, um cachorro Caralho, que susto, mano Atravessa qualquer animal aqui e já era, né, véi Sinistro, hein Sinistro o bagulho O bagulho é sinistro Sinistro É louco, né, mano? Louco Você vai, você acostumia até onde? Vai Você acostumia até onde? Vamos parar aqui um pouco É Não sei, tem mais florestinha lá pra frente ou acabou? Não, só isso que tem Tem uma cidade lá pra frente, São Luís Só Você que sabe, você quer ir lá ou você quer voltar já? Você que sabe, mano Você que tá no controle aí do rolê Não, você que sabe, véi Você veio só curtir umas curvas, então volta Não, então vamos embora Você quer voltar pra casa ou você quer que as curvas voltar pra cá e fazer de novo? Não, vamos voltar Você quer... Não, eu vou lá pro Fábio lá Beleza, vamos lá Você quer filmar? Ah, vamos lá no família aí Falou rapaziada Deixa eu só Falou rapaziada, até o próximo vídeo E é nóis Deixa eu ver o próximo vídeo